Moçambique está sem combustível nas suas reservas e isso poderá paralisar a economia do país nos próximos 30 dias. O pior de tudo é que o governo está a dever 120 milhões de dólares e esta dívida ele não quer que de forma alguma você povo saiba dela. Bem-vindo família a este triste vídeo e eu peço-lhe muito que escute esta informação com muito cuidado porque você corre risco de morrer à fome, não só você, a sua família também. Por isso você deve a todo custo entender o que está a acontecer. Já imaginou a possibilidade de acordar e sair à rua tentando viajar ou ir ao trabalho e não poder fazer isso só porque não há caro na via por falta de combustível? Pois é, Moçambique corre um sério risco de ou agravar o preço do combustível que vai consequentemente agravar o preço do transporte ou paralisar o fornecimento do mesmo combustível. Deixa eu lhe explicar o que houve e como houve. Tudo começa a piorar em 2020 com a chegada da pandemia global. Com isso, as empresas produtoras do petróleo estavam a produzir em função da demanda que veio a parar logo que a gripe se espalhou pelo mundo. Pois isso obrigou a que todos ficassem em casa e com isso houve pouca demanda do petróleo. Não sei se você entendeu, mas aqui tínhamos na balança do fornecimento muito petróleo para pouca procura. Isso porque carros não eram mais usados do mesmo jeito. Bem-bem! Para ser mais claro e direto, os motores eram menos usados aqui, nesta fase. Baixa na Apple Play Store, o aplicativo mais vendas.co.mz, para poder comprar e vender com facilidade e segurança. Links na descrição. Com isso, as agências de petróleo alertaram que as coisas ficariam difíceis porque com a situação da gripe havia se verificado um desnível que até a retomada da vida normal não haveria combustível suficiente porque literalmente se parou de produzir. E com isso, a demanda seria maior que a oferta e que com isso o preço infalivelmente ia disparar. Isso parecia brincadeira, mas o combustível subiu quando se voltou ao dito normal. Fecha boladas estando em qualquer canto do país de maneira segura. Só na mais vendas.co.mz, baixo o aplicativo. Os links estão na descrição. Não se havia nisso tudo pensado na possibilidade de em algum dia, Putin cutucar a Ucrânia. Mas face a uma certa pressão, ele apontou as armas contra a Ucrânia. Que tal Ucrânia não se rende até hoje e isso impactou negativamente na compra e venda do petróleo. Deixa eu lhe provar isso. Regista sua conta na mais vendas.co.mz e destaca todos os seus anúncios para melhor vender os seus produtos e serviços. Baixa agora o aplicativo. Links na descrição para Android e iOS. Esta é a linda Rússia, a terra do gelo. A Rússia é a terceira maior exportadora do petróleo do mundo, ficando atrás apenas da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Mas quando se trata de derivados de petróleo, a Rússia ocupa a primeiríssima posição a nível mundial. Com o ataque à Ucrânia, o mundo não pensou seriamente nas consequências econômicas ao sancionar economicamente a Rússia, onde a Rússia esteve proibida de vender os seus produtos e serviços a outros países. E com isso a Rússia disse, está tudo bem e se trancou. Como eram três fornecedores maiores no caso, que é a Rússia, Estados Unidos e Arábia Saudita, com a queda da Rússia, os últimos dois não conseguiram manter o equilíbrio. Ou eles estão a se aproveitar desta situação para vender mais caro o petróleo? Não se sabe. Em Moçambique, em menos de um ano, o combustível já vai subir pela segunda vez. E te explico a razão disso. Moçambique não produz petróleo. Ele compra petróleo de outros países que produzem o petróleo. Com isso, o governo cobra dessas empresas que importam petróleo, os impostos e nisso não se sabe como. Mas o governo acabou contraindo uma dívida enorme com a associação dessas empresas de petróleo em Moçambique. Bem, eu sinto-me mal porque a dívida é vergonhosa. São 120 milhões de dólares em dívida. Muito dinheiro que a associação dessas empresas de petróleo de Moçambique precisa que seja pago. Com isso, o governo, na primeira subida do preço do combustível, bem pouco antes de anunciarem os preços praticados até hoje, decidiu dar uma série de vantagens para os agentes importadores. Mas mesmo assim, não deu em absolutamente nada. E agora estamos aqui a nos bater cabeças porque o petroleiro quer que o preço suba. Caso contrário, em até 30 dias não teremos mais combustível para ninguém no país. Talvez para aquela elite que tem como comprar o litro a 300 metigais. Aí sim, eles vão ter. Moçambique vende um combustível até aqui, barato. E isso acaba atraindo companhias de outros países a virem fazer as suas compras de agentes nacionais importadores de petróleo para levarem para os seus países. E isso acaba fazendo com que o governo nosso perca dinheiro nessa operação aí. O petroleiro só quer vender o petróleo dele. E nessa venda que ele faz para os outros países, o governo acaba não tendo lá aquele lucro desejado. Agora consegue compreender. Que fique muito bem claro aqui. Vão ou subir o preço do petróleo ou nos cortar o petróleo. A decisão está nas mãos do governo. Que deve 120 milhões de dólares aos senhores que querem nos punir. Mas eles dizem ser aquele único jeito de cobrirem o prejuízo que tomam no setor em que eles trabalham. Consegue compreender. Até onde se pode ver, não se pode sobreviver sem combustível. Se tu tens água em casa, é porque existe o combustível. Se tu tens o pão em casa, é porque existe o combustível. Se tens o arroja, é porque existe o combustível. Praticamente o combustível é a base para a circulação de todo o produto, bem e serviço. Então é muito importante que nós lutemos. Não sei como. Eu não sei o que aqueles senhores do parlamento fazem, sabe? Mas praticamente aqueles senhores só estão ali para esticar a bandeira, sonecar, se insultar. E depois voltarem para casa com os seus gordos salários. E nós, o povo, continuarmos sem aqueles que nós, sem defensores. Sendo que colocamos ali pessoas para poderem nos representar. Sinto muito. Ai, ai, ai. O que achou deste vídeo? O nosso governo tem contraído dívidas que o povo nem sabe da sua origem. Mas enfim, votamos em pervertidos que, neste momento, que chupemos. Se tiver gostado deste vídeo, se tiver achado ele útil, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. E você já sabe, é importante que fique atento a situações de exagero que existem aqui no país. Por agora é tudo e até lá. Um beijão. Chupa. 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 Obrigado.